Nem tudo que vai parar no lixo é ruim. Você sabe o que fazer para transformar os restos em energia? Há mais de 50 anos, os alemães começaram a usar o lixo como fonte de energia. E não é que deu certo? Eles notaram que alguns materiais, ao serem queimados, produziam uma grande quantidade de calor e assim podia gerar eletricidade. A partir daí, foram desenvolvidas várias técnicas para aproveitar diversos tipos de detritos. Plásticos e papelões servem de exemplo, porque são lixos com alto potencial quando se fala em gerar calor e podem ainda ser queimados em usinas apropriadas. Se o lixo contém mais matéria orgânica, como restos de alimentos e plantas, ele se decompõe naturalmente e libera ainda gases que geram energia elétrica. Uma outra forma de aproveitar também esses gases é transformá-los em metano puro, aquele que é usado para abastecer carros. Saiba mais no site chc.cienciahoje.ol.com.br